A atribuição ou não de um salário à Primeira-Dama ainda está a dar o que falar. Após o Presidente da República ter garantido que vai cortar todas as regalias que Débora Catiza usufrui neste novo capítulo, a UCID considera ser justo que a mesma tenha direito a um subsídio e não a um salário, já que a sua função não é regulada por lei. A decisão do Presidente da República em suspender o processamento dos salários, o uso de transporte, a segurança e outras regalias à Primeira-Dama até que estas matérias sejam reguladas por lei, chamou a atenção da UCID, que realçou que nestas situações, a atribuição de um subsídio de cônjuge permitiria que as Primeiras-Damas exercessem as funções com mais dignidade. Isto leste numa nota enviada à nossa redação a semelhança do que é reconhecido ao cônjuge do diplomata em que, sem remuneração, pode ter direito a um subsídio até 70% do subsídio de custo de vida. No entanto, a missiva esclarece que o direito ao subsídio de cônjuge só pode ser reconhecido mediante um processo legal previamente definido por lei, respeitando o princípio da transparência. Conforme a mesma fonte, com esta questão por resolver, o Partido Democrata Cristão entende que há duas saídas possíveis. A primeira seria a criação de todas as condições políticas para aprovação de um estatuto compatível com a dignidade que a função exige. E a segunda é assumir que o país não precisa de uma Primeira-Dama, assim como fazem alguns países por este mundo fora, e então deixar tudo como está. Não obstante o reconhecimento social que é dispensado à figura da Primeira-Dama, se alianta o CID no ordenamento jurídico cabo-verdiano, nem a Constituição, nem a lei prevê um estatuto próprio para a companheira do Presidente da República, no sentido de definir formalmente as funções que devem ser exercidas pela Primeira-Dama e as condições em que as mesmas devem ser exercidas.